Bom dia, Fel. Madrugada ainda, mas resolvemos já deixar esse vídeo para que vocês acompanhem, como havia prometido, a ação social que foi da Sédio dos Gaviões, do setor social liderado pelo Kleber. Forte abraço, Kleber. E que vocês verão entrega de cestas básicas e também de Marmitex. Inclusive também vou deixar aí amanhã mais um pouco da galera da Zona Leste, que também fez mais uma nova entrega de 230 Marmitex ontem. A galera está trabalhando muito para o final de semana estar novamente nas ruas, enfrentando o risco da contaminação, seja o que for. Eles estão lá, batalhando. Então parabéns a todos. Norte e Sul, quero mandar um abraço para a galera da Zona Sul também, né? Talbira, Marcela, forte abraço aí. Também está numa correria louca lá a galera, forte abraço. Também estão correndo, entregando, sabe, cesta básica para quem precisa, não está fácil. A cada local de São Paulo tem um pessoal de uma subsede, um pessoal que se dispôs, os governos se desgarrou, né? Abriu fronteiras para ajudar Norte, Sul, Leste e Oeste. Enfim, buscando ajudar a quem precisa. Então forte abraço, assista o vídeo, tem algumas fotos também, vale a pena. E compartilhe esse vídeo e compartilhe esse vídeo e você queira colaborar com arroz, feijão, macarrão, molho, feijão, cesta básica, álcool gel, agasalhos que já está chegando o inverno. Cara, deixa o comentário, deixa o contato, a gente passa o pessoal do setor social para que falem com vocês, tá ok? Tamo junto e vai Corinthians! Eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, e o Corinthians é companheiro, mora no meu coração. Eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, e o Corinthians é companheiro, mora no meu coração. Quando tem jogo, vou ao campo assistir, veja no parque São Jorge, Pacaembu ou Morumbi. Eu jogo é fora em qualquer campo do Brasil, pego a minha bandeira, tudo bem, ninguém me viu. Eu jogo é gostoso demais, tem sabor de mel, é gostoso demais, tem sabor de mel. Eu jogo é gostoso demais, tem sabor de mel, é gostoso demais, tem sabor de mel. Eu jogo é gostoso demais, tem sabor de mel, é gostoso demais, tem sabor de mel. Eu jogo é gostoso demais, tem sabor de mel. Vai Corinthians Vai Corinthians Ação social, né? Fazendo bem? Isso Fala pra mim, tá gostoso? É pouquinho, é humilde de coração Tá? Obrigado, gente É humilde É um aqui, ó É um aqui É um aqui Vai pela frente, vai pela frente. Vamos lá, vamos lá. Alguém aqui organiza ou o pessoal vai sair aqui, por favor? É pela frente aqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Não tem mais água, né? Água, água, água. o pessoal posso registrar vocês ó é fiel tá é de coração é pouco mais de coração tá é tô filmando tá é pouquinho mas é o que nós conseguimos fazer ó tá obrigado família A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.